Conferência de imprensa com Sayaka Ishii e Nao Sato, as campeãs de pares deste Figueira da Foz Ladies Open. Felicidades! Primeira vez jogando juntos, primeiro título e o grande jogo. Como você está se sentindo? Estou muito feliz com isso e estou muito surpresada que nós ganhamos o torneio. É louco, mas foi muito divertido jogar com você. Muito obrigada. E você, como você está se sentindo? Você está muito feliz com você. Sim, muito feliz. Essa é a primeira vez que estou com ela. Ela sempre me carrega e sempre sorrindo. Sim, eu gostaria de jogar com ela. Obrigada. E agora, como você vai se celebrar? Você vai tomar um bata no céu? Sim, talvez não tivemos uma surpresa. Sim, mas nós precisamos ir para Lisboa Airport hoje. Então, isso vai ser difícil hoje. Sim, mas nós celebramos. Sim, muito feliz. Sim, muito feliz. Sim, muito feliz. E sobre a match, o que você pode nos dizer? Porque você foi 3-0 em 1º set e 5-2 em 2º. O que foi a chave para os dois comebacks? Sim, a foment jogou muito bem no início da match. Então, nós começamos muito bem. Mas, pequeno por pequeno, nós jogamos contra eles. Então, nós tentamos focar em todos os pontos. Então, isso funcionou. Eu acho que foi uma chave para a match. Sim, sim, sim. 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 É a primeira vez que você vai ganhar a match. Como você vai ganhar a match com a partner? Oh, meu Deus. Sim, sim. Sim, muito feliz. Sim, sim. Sim, não acredito. Eu acho que é o começo da temporada, eu acho, e o maior parte da sua carreira, o que significa que você ganha a 100K? Primeiro, nós não sabemos se entrar ou não, então eu estou muito feliz para entrar. E cada match, nós jogamos muito bem, mas nós perdemos todo o tempo. Nós perdemos, perdemos todo o tempo, mas nós perdemos todos os tempos. Nós perdemos, mas sempre voltamos, então isso é bom, e isso significa muito, esse título. E você deu um ponto de match na quarta-final contra o Matilde Jorge, nosso jogador, português, e o outro de Lituânia. E isso é fácil, depois de salvar a match point? Ah, não. Não, mas nós não queremos negar. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Nós só gostamos. Sim. Você falou sobre isso na quarta, então eu preciso perguntar sobre açaí. Sim. Qual é a sua ordem? Qual é a sua ordem? Qual é a sua ordem? Eu sempre gosto de pênau, 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 pênau e pênau. Sim, pode nos dizer um pouco sobre o Figueiredo 4, sua hora aqui este mês, como foi para você para você ter um tempo aqui? Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Sim, sim. Sim, ex, esse겠어 turma. Sim, sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Noshomme que oc Nerido com o Figueiredo, pênau, usemoo. Sim. Eша trazedace. Sim, sim. Sim. Sim, sim, sim. Sim. Sim, sim, sim. Sim, até o Superintendent.